A coleta de resíduos foi no rio Pato Branco, no entorno da conhecida barragem da Brasmec. A ação faz parte da Semana do Meio Ambiente. Nesse momento é interessante e relevante nós fazermos a limpeza e cuidado com nossos recursos hídricos. Vivemos um momento de estiagem no Paraná bastante severo. E esse momento só ressalta essa necessidade de cuidar desse bem tão precioso que é a água. Se não for assim, deixar a poluição acaba com tudo. Sim, nós temos um processo de degradação que se dá de maneira bastante significativa, principalmente pelo descarte irregular de lixo de resíduos no entorno desses rios. Por isso essa necessidade de um cuidado e da preservação. Desta vez o grupo encontrou menos lixo no local. Mesmo assim recolheu algumas latas, plástico e calçado. A gente percebe que ele está mais limpo do que as outras vezes. Até devido a pandemia, o pessoal tem parado um pouco de vir ao local. Então, mesmo assim, a gente está coletando os resíduos encontrados. Vai ser afixadas algumas placas também para conscientização do público que acessa o local. E o objetivo é preservar o meio ambiente e manter esse local tão importante e limpo. Essas placas pedem para que a comunidade preserve o meio ambiente e proteja o rio Pato Branco. É o rio que abastece a cidade de Pato Branco. A retirada de lixo que o pessoal traz é tentar conscientizar o pessoal que a água que nós bebemos é a água que chega nas nossas torneiras e sai do rio Pato Branco. Então o pessoal tem que ter a conscientização, é conservar as barrancas de rio, as matas celiares e acabar não jogando esse tipo de material que está sendo recolhido aqui que acaba danificando o nosso meio ambiente. E se levou, recolhe, né? Exatamente. Se levou, recolhe. Eu acho que não é difícil você levar um saco de lixo junto, né? Então essa é a nossa parte. Produzir o lixo, mas pegar e levar ele e dar uma destinação correta. A Semana Nacional do Meio Ambiente é comemorada na primeira semana do mês de junho. No dia 5, celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. A proposta desta data é chamar a atenção de todos sobre a necessidade de implantar medidas para prevenir a degradação do meio ambiente. a preservação do patrimônio natural do mundo.